Chegou no pontinho, vamos esperar nos 5 reais. Acima dos 5 reais a gente sai fora. Estamos vendidos aí. Parciais na mão. Beleza. Vendido em 1 a 9,1. Stop já vem para o preço. Parciais na mão. Vendido a 90, parciais na mão. Vamos tentar chegar lá no 9,50. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto